2023 já começou e como eu faço todos os anos aqui no canal, vamos falar sobre as tendências de currículo para 2023. Esse vídeo é imensamente importante para você que está buscando uma recolocação no mercado de trabalho, quer um novo emprego, está em transição de carreira, está iniciando carreira, bora porque as dicas que eu vou dar para você nesse vídeo vai te ajudar a conseguir o seu tão sonhado emprego. Olá pessoas queridas, como vocês estão? Para você que está chegando pela primeira vez nesse canal, muito prazer, meu nome é Adriana Cubas, sou profissional de recursos humanos com quase 13 anos de experiência de mercado, vai fazer 13 anos esse ano gente, olha que coisa, como passa rápido o tempo, com foco em treinamento e desenvolvimento de pessoas e atualmente eu trabalho com orientação e consultoria de carreira. Como consultora de carreira e orientadora, o meu trabalho, um dos principais trabalhos é estudar o mercado, identificar as tendências, como que vai ser essas tendências ao longo do ano e tudo muda gente, eu vejo esses alguns comentários né, nas minhas redes sociais, no Instagram, Ah, mas antes era tão mais fácil, nem currículo precisava, era só a gente preencher uma ficha ou alguém indicava e estava tudo certo. Realmente, anteriormente, antigamente há 20 anos, 30 anos, as coisas eram um pouco mais simples, vamos colocar entre aspas aqui, por quê? Porque o mercado não tinha tantos nichos dentro das áreas de atuação, a tecnologia ainda não era muito desenvolvida, muitas áreas que existem hoje não existiam, principalmente no começo desse século com a internet, muitas coisas evoluíram em termos de trabalho, em termos de demanda, em termos de profissão e as coisas elas vão continuar evoluindo. O currículo tradicional, que é aquele currículo cronológico, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal também falando sobre o currículo por competências, currículo cronológico, vale muito a pena assistir porque está super interligado com o que a gente vai falar neste vídeo, tá? O currículo cronológico é aquele currículo básica 1, que eu vou pôr meu nome, meus dados pessoais, vou só colocar as empresas e os cargos que eu atuei, fechou. As empresas, elas mudam o seu modo de fazer o processo seletivo conforme as demandas de mercado, as demandas por inovação, atualização, atualização de seus processos. Então, aquele processo seletivo tradicionalzão, com currículo tradicional, já não é o suficiente, porque a empresa, ela precisa saber, além das experiências que a pessoa entrega, ela precisa entender qual é o perfil profissional da pessoa, se a pessoa está alinhada aos valores e cultura organizacional da empresa, o chamado fit cultural e também precisa entender as competências dessa pessoa, não só as competências técnicas, mas o comportamento dessa pessoa, a postura que essa pessoa tem no trabalho, se essas soft skills, ou seja, competências socioemocionais estão bem desenvolvidas, porque essas competências são as mais difíceis de serem desenvolvidas, porque elas têm a ver com a nossa vida como um todo. Exato, você vai desenvolvendo competências comportamentais ao longo da sua vida, através de experiências, vivências, relacionamentos, como que você lida com as suas emoções, tudo isso compõe uma competência comportamental. Então, é muito mais fácil para as empresas desenvolver uma competência técnica do que ensinar a pessoa a ter empatia, por exemplo. Por isso que o currículo em 2023 é um currículo focado em competências, também conhecido como currículo estratégico. O currículo por competências ou currículo estratégico, ele dá ênfase às suas entregas profissionais, aos seus resultados, tanto de forma quantitativa, como em forma qualitativa. Aqui, não basta apenas você colocar o nome da empresa e o cargo que você trabalhou, e o período e está de boas, porque é óbvio para a pessoa que vai receber o que você fazia. Não existe nada óbvio em processo seletivo. Nada é óbvio. Você tem que colocar as suas principais responsabilidades e o que você promoveu de melhorias, de resultados, entregas, quando você esteve nesse cargo. Porque a partir desse ponto, eu, aqui do outro lado, como recrutadora, como gestora, eu vou entender a sua capacidade de entrega. Eu vou ver que você é um profissional e, quando está numa empresa, se compromete com os seus resultados, se compromete a se desenvolver, que você tenha um bom relacionamento com a equipe. Porque é através dessas informações do currículo que eu vou ter interesse por você para chamá-lo, chamá-la para uma entrevista, para a gente entrar nesses pontos, nesses detalhes. Isso faz toda a diferença. E aí, vocês devem estar se perguntando, mas, Adriana, como é que eu faço um currículo por competência? Oh, meu Deus! Sem problema, gente. Sempre lhe dêem uma olhada aqui no card, aqui na descrição do vídeo, que eu sempre vou deixar vídeos, playlists. O que não falta neste canal é vídeos ensinando a fazer currículo. Então, já vamos maratonar. Fica aí a dica. Outro ponto muito, muito importante no currículo são as palavras-chave. Engenheiro, engenheiro é uma área que tem diversos nichos. Então, a primeira palavra-chave aqui que eu tenho que enfatizar é qual a área que eu trabalho. Engenheira mecânica, engenheiro químico de alimentos, engenheiro civil. A base em si é engenharia, mas o nicho, não. São coisas diferentes. A partir do momento que eu sou engenheiro mecânico, quais são as principais responsabilidades dentro da minha área? Então, é importante escrever quais são as principais responsabilidades e você enfatizar aquelas palavras-chave que demonstram que você tem aquele conhecimento, que estão ligadas àquela vaga que você quer concorrer. Indicadores, confiabilidade, gestão de equipe, que mais? Algumas certificações técnicas que são importantes para essa área em questão. Área comercial. Quais são as palavras-chave para a área comercial? Profecção de clientes, negociação com fornecedores, metas, índice de vendas, de compras. Pode parecer muito óbvio, mas quando nós entramos na rotina, a gente esquece esses detalhes. Então, é muito importante, quando eu for escrever o meu currículo, eu fazer esse levantamento. E também, você não tem que descrever minuciosamente todos os detalhes. Quando eu digo principais responsabilidades ou principais atividades, é aquilo que é o mais importante. É aquilo que demonstra a sua qualidade e capacidade de entrega. Tá bom? Então, é um exercício fazer um currículo, gente. Parece simples, mas não é. Tem que ter disponibilidade, paciência e também essa visão estratégica. E sim, é importante você adaptar essas palavras-chave quando você vai se candidatar a vagas dentro da sua área por uma razão muito, muito, muito importante, que é uma tendência que está crescendo cada vez mais em processos subjetivos. Mas antes de eu falar para vocês, eu tenho certeza que você quer um currículo estratégico. Eu tenho certeza que você quer mudar de emprego. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, sozinha. E é por isso que eu, no meu processo de orientação de carreira, ajudo você a saber se planejar, saber conhecer os seus potenciais, as suas competências, pontos fortes. Saber entender quais as melhores vagas que você deve se candidatar no mercado de trabalho para conseguir o seu emprego. Além de te ajudar a construir de forma personalizada o seu currículo, seu LinkedIn e te preparar para as entrevistas de emprego. Quer saber como funciona a minha consultoria de carreira? Quais são os serviços e quais serviços que são adequados ao seu momento profissional? Aqui na descrição do vídeo tem o contato da minha equipe para o WhatsApp. Falem com as meninas, elas vão dar toda a atenção, todo o suporte para vocês, todas as informações para que você garanta a sua vaga, para ter esse trabalho, essa consultoria personalizado comigo. E eu tenho certeza absoluta que vai fazer a diferença na sua carreira. E eu, particularmente, vou ficar muito feliz em te ajudar. Uma das principais tendências para currículo, e gente, não tem volta. Cada ano isso vai se aprimorar, vai se fortalecer, é o recrutamento digital. Hoje, gente, a maioria dos currículos, ela já é lida por uma inteligência artificial, não é uma pessoa que vai ler o seu currículo. É uma tecnologia. Ah, mas Adriana, então quer dizer que o recrutamento por pessoas não vai mais existir no mundo? Eu não digo isso. Eu acho que sim vai existir, porque, principalmente aqui no Brasil, que é imenso, tem muitas empresas, empresas gigantescas, empresas grandes, empresas pequenas, microempresas. Então, é óbvio que o recrutamento com os seres humanos vai continuar acontecendo, mas em cada vez em menor escala. Já estou cantando essa bola para vocês. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela surgiu exatamente para fazer essa filtragem, para entender, através das informações daquele currículo, daquele profissional, através de alguns testes de perfil que muitas empresas já estão colocando nesse primeiro contato, eu já consigo traçar um perfil de profissional. Eu já consigo entender se aquela pessoa, ela está aderente ao perfil que eu busco para aquela vaga. Tem alguns gaps? Não vou mentir para você. Tem. Ainda não é uma coisa perfeita a inteligência artificial. Por isso que quando a gente for se candidatar nessas plataformas digitais, a gente tem que ter atenção redobrada, para que a gente garanta as informações corretas, de uma maneira assertiva, com as palavras-chave corretas, de acordo com o descritivo da vaga. A gente não pode ficar com ranço, com preguiça de ler o descritivo da vaga, porque eu sei, eu sei, gente, às vezes cansa, né? Meu Deus, você vai se candidatar para uma vaga e tem aquele textão gigantesco na descrição da vaga, ou às vezes não tem nenhuma descrição, que na minha opinião é pior. Mas é muito importante a gente ler atentamente e ir sublinhando quais as palavras-chave que aquela empresa já está dando para você, já está dando a dica do que para ela é importante. Então é muito, muito fundamental a gente sentar com o tempo para poder se candidatar de forma estratégica para as vagas que a gente tem interesse. Outro ponto também, o visual do currículo é importante? É, é importante, mas eu preciso fazer praticamente uma obra de arte no meu currículo, deixando ele colorido, cheio de gráficos e lalalalala. Não! Nesses casos de inteligência artificial, quando você vai com o seu currículo na plataforma, e isso aqui é babado, gente, é babado fortíssimo, porque quando eu soube disso, eu fiquei assim. Eu tô passada, chocada! As plataformas de inteligência artificial, elas não conseguem acessar informações de arquivos que são salvos, como imagem. Exatamente, aquele currículo no Canva, bonitaço que você faz, se você anexa esse currículo nessas plataformas digitais, a probabilidade dela não conseguir acessar as informações é gigantesca. Portanto, é legal vocês, quando forem fazer o cadastro, no trabalho conosco, nas plataformas, né? A Gup, a Solids, a Kenobi, que geralmente pede o currículo anexo, mande em Word ou então em PDF, mas não PDF mágico. Cuidado na hora de salvar em PDF. Por exemplo, se você vai pegar o PowerPoint, faz seu currículo no PowerPoint e vai salvar como PDF, ele vai converter isso em imagem. Então, toma cuidado, tá? Na hora de salvar. Na dúvida, gente, usa o bom e velho Word, maravilhoso, que já vai dar conta do Ricardo. E aí, quando você for mandar por e-mail, aí é interessante não mandar pelo Word, e sim pelo PDF, até por conta de segurança. Então, é muito importante vocês entenderem esses macetes na hora de mandar o currículo para não morrer na praia. Pessoas, essas são as tendências para 2023. É muito importante vocês se conhecerem, conhecerem aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês entregam, não ficar no óbvio, não achar que é óbvio, nunca é, nunca achar que o que você faz não é o suficiente, que não é valoroso. É valoroso sim, é importante. E isso tem que ser muito bem escrito, muito bem destacado no currículo. Combinado, gente? Vamos iniciar esse ano aqui, com a energia lá em cima. Vamos juntos. Vai ter muita, muita, muita novidade no canal esse ano. Me segue também nas outras redes sociais, porque lá tem conteúdos que não tem aqui no YouTube. Espero vocês por lá. Beijo imenso e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!